Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao meu canal, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Hoje vamos falar sobre o fascinante mundo do paisagismo rústico, uma abordagem encantadora que adiciona charme e autenticidade aos espaços verdes. Se você está pensando em renovar seu jardim, este vídeo é para você. O paisagismo rústico é uma tendência que resgata elementos naturais, materiais orgânicos e uma estética que remete ao campo. Ele valoriza a simplicidade, a harmonia com a natureza e proporciona um ambiente acolhedor. Se você busca um jardim cheio de personalidade, o paisagismo rústico é a escolha certa. O primeiro passo para criar um jardim rústico é escolher os materiais certos. Pedras em reguares, madeiras envelhecidas e elementos naturais, como troncos e galhos, são essenciais. Esses materiais adicionam textura e criam a sensação de autenticidade ao seu espaço. Antes de colocar as mãos da terra, é fundamental planejar o design do seu jardim rústico. Considere a disposição dos elementos, como caminhos de pedras, canteiros elevados e áreas de descanso. Um bom projeto garantirá que cada detalhe contribua para a atmosfera rústica que você deseja criar. Variedade de plantas adequadas para paisagismo rústico No paisagismo rústico, a escolha das plantas é crucial. Opte por espécies que se integram naturalmente ao ambiente, como gramíneas, ornamentais, lavandas e plantas de folhagem densa. Além disso, arbustos e árvores de porte médio podem adicionar verticalidade e estrutura ao seu jardim. Detalhes fazem toda a diferença no paisagismo rústico. Adicione elementos decorativos como antenas de ferro, móveis de madeira envelhecida e até mesmo peças de artesanato feitas à mão. Esses toques pessoais tornarão o seu jardim único e cheio de personalidade. Um jardim rústico também pode ser sustentável. Escolha práticas de manutenção que respeitem o meio ambiente, como a compostagem e o uso eficiente da água. Além disso, permita que a natureza siga seu curso, deixando algumas áreas mais selvagens para atrair vida selvagem e promover a biodiversidade. Para os entusiastas de projetos Faça Você Mesmo, o paisagismo rústico oferece inúmeras oportunidades. Desde a construção de pequenos móveis de madeira até a criação de caminhos de pedras. Há muitas maneiras de personalizar seu espaço ao ar livre e economizar dinheiro. Em resumo, o paisagismo rústico é uma escolha encantadora para quem busca um jardim cheio de charme e personalidade. Com a escolha cuidadosa de materiais, um projeto bem planejado e toques criativos, você pode transformar seu espaço verde em um refúgio rústico. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar suas próprias experiências com o paisagismo rústico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí